Vamos agora de informações do setor policial, vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo pra gente agora as notícias das últimas ocorrências registradas aqui em Três Lagoas. E a gente começa falando de uma tentativa de homicídio, Alfredo Neto. Um homem quase morreu quando estava em um estabelecimento aqui da cidade. Bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia Fernando, bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo, Ana. Era por volta de 19 horas de ontem, quando a Força Tática e o SAMU foram chamados para comparecer no cruzamento da rua Marechal Deodoro da Fonseca com a Quinzinho de Campos, no bairro Santos do Moldois. Por lá, um homem de 32 anos teria sido alvejado com disparo de arma de fogo na perna e necessitava de socorro. Para os policiais militares, a vítima relatou que estava nesse estabelecimento comercial, onde teria ido buscar um refrigerante, estaria conversando com os amigos, que fica ali esse comércio na esquina da casa dele. Ele estaria conversando com os amigos quando um homem de 33 anos teria chegado no local, acompanhado de mais duas pessoas, dois homens, e questionado a vítima o que ela teria dito para a esposa ali do suspeito dias atrás. Durante esse momento, a vítima passou a ser agredida a socos pelo grupo de pessoas, pelos três homens, e em determinado momento, o homem de 33 anos suspeito dos disparos sacou o revólver, teria mirado o revólver na cabeça da vítima e disparado, errando o primeiro disparo. A vítima teria conseguido se desvencilhar desse suspeito e correr até a residência, que fica a aproximadamente 20 metros do local, aonde, mesmo assim, o atirador mirou o revólver e atirou pela segunda vez, acertando de raspão a perna da vítima. O SAMU esteve no local, socorreu a vítima sem ferimentos graves, sem a necessidade de intervenção médica para a UPA, a unidade de pronto-atendimento, aonde ficou em observação médica. Para os policiais militares, Ana, a vítima deu a identificação do suspeito, disse que o mesmo é casado com uma amiga da vítima, e a vítima estaria em uma festa dias atrás, aonde teria questionado a mulher, uma mulher, se ela continuava casada ainda com o suspeito dos tiros. Enciumado ao ser informado pela mulher que a vítima de 32 anos teria indagado a mulher se ela continuava casada, O homem acabou indo tirar satisfação e fazer injustiça com as próprias mãos aí, segundo no jargão policial, fazer o antigo crime de honra. A vítima, por sorte, não levou um tiro na cabeça, não foi alvejada e executada no local, e o caso vai ser investigado pela terceira delegacia de polícia civil. Foi registrado aqui na DEPAC, ontem, pela Força Tática, durante horas, a polícia militar fez rondas na tentativa de localizar o suspeito dos tiros e os dois comparsas que teriam ido auxiliá-lo a agredir a vítima, mas ninguém foi localizado. De posse das informações do nome do suspeito e imagens de circuito interno que registraram a ação criminosa, a polícia militar fez o boletim de ocorrência e agora o caso vai ser comandado pela terceira DEP que vai localizar esse suspeito para poder fazer aí a intimação do mesmo para prestar esclarecimento, Ana. Que absurdo, hein, Alfredo Neto? Que absurdo, hein? Já pensou se tem mais pessoas ali no estabelecimento, se acerta outras pessoas? É muita barbaridade que vem acontecendo aqui em Três Lagoas, né? As pessoas não conversam mais, não tem mais diálogo, hoje é tudo na base da bala, do tiro, não é o primeiro caso desse que a gente vê registrado aqui em Três Lagoas. Já tivemos outro caso, em alguns casos acaba até culminando em homicídio, realmente está complicada a questão da segurança pública. Hoje qualquer coisa já é motivo para a pessoa sacar o revólver, sair por aí disparando, atingindo outras pessoas. Diálogo que é bom, não tem mais, hein? É, Ana, infelizmente não há mais essa situação da pessoa tentar tirar satisfação primeiro com o esclarecimento. Apenas o simples fato da vítima de 32 anos ter perguntado para uma mulher se ela continuava casada ainda e essa mulher ter passado para o marido a informação, marido ex que já tem passagens por posse de arma de fogo, roubo e também por homicídio, o mesmo que já sabe muito bem como funciona o sistema policial, já conhece muito bem o sistema judicial, acabou indo tirar satisfação com a vítima e fazer aí o famoso, a famosa cobrança que na gíria criminal e também policial, é conhecido como talaricagem, aonde esse cidadão aí de 32 anos escapou de ser executado por conta dessa simples tentativa ali de conversar com a esposa do autor e levantar algum tipo de informação, fazer algum questionamento. Às vezes a gente não sabe o que aconteceu durante essa festa, aonde ele teria feito a pergunta, talvez ali simplesmente para poder conversar com a pessoa sem o perigo de ser colocada ali como um possível aferda da vítima para poder conversar tranquilamente, mas essa vítima escapou de ser executada por conta de uma pergunta feita para uma pessoa errada em um momento inequívoco. Infelizmente a gente vê que a banalidade vai tomando conta de vários setores, não só de Três Lagos, mas do Brasil, aonde uma simples pergunta pode ser capaz aí de tirar uma vida e destruir uma família, Ana. Com certeza, Alfredo Neto, infelizmente, né? Alfredo, mas a gente fala agora de uma outra ocorrência, a polícia conseguiu recuperar uma motocicleta furtada? Isso mesmo, Ana. Ontem à tarde, antes daquela chuva cair, a Força Tática estava fazendo rondas pelo bairro Santo André, quando ao passar ali pela rua Doutor Amilcar Congro Bastos, os policiais da Força Tática cruzaram com dois homens que estavam em uma moto CG 125 de cor prata. Achando estranho a movimentação dos homens que olharam nervosamente para os policiais militares, os militares começaram a cuidar pelo retrovisor quando viram que os homens viraram bruscamente a moto. Os policiais militares fizeram contorno no quarteirão para abordar essa dupla na moto, mas ao chegar na rua Oscar Guimarães, que seria a rua que a dupla teria virado com essa moto, eles só encontraram a moto estacionada na via pública e ninguém por perto. Um policial ficou fazendo guarda da moto, enquanto os outros três foram com a viatura fazer rondas na tentativa de localizar os homens para ver se não havia nada de ilícito com eles, como revólver ou drogas. E durante a checagem ao chassi, ao número de chassi e também a placa da moto, foi constatado que a moto seria produto de furto. Os policiais recuperaram essa moto e entregaram aqui na DEPAC, onde a moto foi dada como recuperada pela polícia militar. E agora a polícia civil vai investigar o caso, vai tentar levantar imagens de circuito interno para tentar levantar a identificação dessa dupla, para saber se eles são receptadores ou se eles são os autores, de fato, do furto que levou essa motocicleta e saber se essa moto estava sendo usada para outros tipos de crimes, como a entrega de entorpecentes ou a realização de furtos e assaltos na cidade, Ana. Exato. Lembrando, né, Alfredo, que a polícia está realizando aí blitz pela cidade, a polícia militar realmente tentando ajudar nessa redução dos índices de criminalidade e é muito importante essas blitz que têm acontecido em Três Lagos, porque muitas vezes recupera motocicleta também, enfim, aprende aí, aprende foragido da justiça, ontem, inclusive, várias viaturas em uma região da cidade, isso tem sido uma constância aqui em Três Lagos, não só aos finais de semana, mas durante a semana também, e isso é muito importante, porque é aquela questão, quem não deve, não teme, né, o cidadão de bem tem que agradecer essas blitz, a presença da polícia nas ruas, não tem que ficar criticando, né? É, Ana, como o pessoal utiliza de uma forma errada uma frase, a indústria da multa, não existe indústria da multa, o que existe é a repetição de erros, a polícia militar e a polícia civil estão para poder combater o crime. Aqueles que acabam ensejando na ações delituosas, infelizmente, só têm dois finais, ou acabar sendo trazido para a delegacia e autuado, ou preso em flagrante, ou simplesmente nenhuma discussão, uma briga criminal acabar sendo, tendo a vida ceifada. Infelizmente, a vida criminosa não tem aposentadoria, não tem afastamento médico, infelizmente, o mundo do crime só tem duas saídas, a cadeia ou o cemitério, como eles dizem. E a polícia militar tenta fazer esse combate por meio das informações de 190, informações anônimas repassadas para evitar que crimes de ódio, crimes de morte sejam registradas, porque quanto mais a criminalidade acaba ficando violenta entre si, passando por uma possível guerra e cobranças que terminam com execuções, como a gente vê no Tribunal do Crime em Trasagos, a sociedade acaba criando um certo pavor. Então, a polícia tenta fazer esse combate, fazendo fiscalizações em pontos estratégicos, em motos suspeitas, em pessoas suspeitas, usuários de drogas, locais onde serve como ponto de venda de entorpecentes para tentar coibir esse tipo de crime, já que a maioria dos crimes estão correlacionados ao tráfico de drogas. Então, a polícia necessita fazer o combate a esses pontos para que os demais acabem tendo uma redução natural. Os crimes de furto que tivemos aí, bastante registros, Ana, a polícia militar vem fazendo aí rondas no centro, colocando duas viaturas na área central, às vezes em horário alternativo, viaturas que saem da área sul para poder ir na DEPAC, vir a DEPAC fazer os registros de ocorrência e, às vezes, no retorno, passa pela área central para dar uma reforçada ao policiamento. Mas, infelizmente, os criminosos que praticam a maioria dos crimes de furto, tanto na área central como nos bairros, Ana, só é possível fazer a detenção dos mesmos depois do crime praticado, que já está materializado, ou simplesmente se a vítima registrar o boletim de ocorrência do furto e aquele produto que o usuário de drogas está levando, ter o registro, ou se a vítima desejar representar. Já que, muitas das vezes, andando pelas ruas, caçando o que furtar, o criminoso ainda não cometeu ato nenhum ilícito, não está com ele nenhum tipo de arma, nenhum tipo de ferramenta para auxiliar a polícia, materializar ali, pelo menos, a tentativa de furto. Infelizmente, esses cidadãos acabam se livrando pelas brechas da lei e acabam sendo colocados aí, novamente, nas ruas, onde acabam dando dor de cabeça e, quando trazido para cá pela polícia militar e pela polícia civil, às vezes, não chega nem a esquentar a cadeira aonde prestou depoimento, Ana. Acaba saindo antes mesmo dos policiais.